Na primeira página, em destaque, maiores de 18 anos podem receber vacina contra a Covid-19. Stay-at-home order prolongado até 2 de junho em Ontário. Mercado imobiliário em Toronto insuportável para algumas famílias. Co-diretores do Digital Quarantine Working Group, o reverendo Alexander Wilson e Lazar Eshorter, em entrevista com o CMC. E em Portugal, 25 mil turistas no Algarve até ao final da semana. No desporto, pormenores da festa do título do Sporting, o derby que ditou a primeira derrota dos Leões na Liga e a confirmação do segundo lugar do Futebol Clube do Porto. Na página 9, stay-at-home order prolongado até 2 de junho em Ontário. Ordem de permanência em casa em toda a província estava prevista expirar a 19 de maio. Nas páginas 14 e 15, achamos que os testes rápidos são algo em que o governo de Ontário deveria investir. Testemunho dos co-diretores do Digital Quarantine Working Group, o reverendo Alexander Wilson e Lazar Eshorter, em entrevista com o Correio da Manhã em Canadá. Na página 16, vacinação de Ontário em números. Província já vacinou mais de 6,7 milhões de ontarianos e todas as pessoas com 18 ou mais anos podem agora fazer a marcação para receber a injeção contra a Covid-19. Na página 17, mercado imobiliário em Toronto insuportável para algumas famílias. Pode levar muitos anos para uma família economizar o valor da entrada para uma casa na região. Nas páginas 20 e 21, em Portugal, 25 mil turistas esperados até ao final da semana no Algarve. Três cadeias hoteleiras da região já contabilizam mais de 4,5 milhões de euros em reservas. Na sua maioria do Reino Unido. Nas páginas 24 e 25, pormenores da festa do título do Sporting. Imagens da festa pelo país, dos confrontos que se verificaram e as estatísticas atualizadas. Nas páginas 26 e 27, derby da luz entre Benfica e Sporting com chuva de golos e emoção. Encarnados impõem a primeira derrota aos Leões na ressaca do título do Clube de Alvalade. Nas páginas 28 e 29, o Futebol Clube do Porto arruma as contas e assegura o segundo lugar de acesso à Champions, com vitória em Vila do Conde. Correio da Manhã Canadá, todas as terças-feiras, mais perto de si. Correio da Manhã, todas as terças-feiras, mais perto de si. Correio da Manhã, todas as terças-feiras, mais perto de si. Correio da Manhã, todas as terças-feiras, mais perto de si. Correio da Manhã, todas as terças-feiras, mais perto de si. Correio da Manhã, todas as terças-feiras, mais perto de si. A CIDADE NO BRASIL